Sou psiquiatra do bom том, seu bom tom tá egoitado Tá nascendo do superintemponando Tá nascendo do superintempurado Tá nascendo do superintempurado Sou psiquiatra do bom tom, seu bom tom tá egoitado Tá nascendo do superintempurado Tá descendo burro, super determinado Respeita essa lua, rapadão e leucidana, chega pra acabar Minha paciente, deixa eu te falar, acabei de dar o exame Minha paciente, deixa eu te falar, acabei de dar o exame Minha paciente, deixa eu te falar, acabei de dar o exame Tá descendo tudo, f Opermina Chupa de sorrir iyu Tem que sorrir men-diger Tá descendo tudo, f Sobdempina menstruacion Esse que apareci no bumbum им seu bumbum vai endoitado Tá descendo tudo, f Sobdempina Tá descendo tudo, f Sobdempina ô tá descendo o bumbum by ta knotinho sou um dertinadinho Sou um dertinadinho E se guia pra tudo com isso eu vou contar em doida